Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Essa minha bonequinha chegou primeiro, né? Ela estava muito curiosa querendo conhecer vocês e nem esperou. Falei para ela que eu ia me apresentar primeiro, mas ela já veio correndo. Queria muito conhecer vocês bem pertinho lá na escola, mas a gente ainda vai ter que esperar só mais um pouquinho. Então vamos nos apresentar por aqui. Aqui, combinado? Então hoje, nosso primeiro dia de aula, nós vamos gravar um vídeo bem legal para eu poder conhecer vocês. Quero saber o seu nome, a sua idade e o que você mais gosta de fazer. Assim a gente vai conseguir preparar aulas bem legais para a gente se divertir bastante junto, mesmo estando um pouquinho longe, tá bom? Então, muito prazer! Eu sou a professora Juliana e eu vou ficar com vocês esse ano no período da manhã, tá bom? Quero muito, muito, muito ver esse rostinho lindo de vocês. Famílias é um prazer, espero estar aqui este ano para ajudar, para estarmos juntos, parceiros, fazendo o melhor pelas crianças e tranquilizem-se, logo logo a gente está de volta juntinho na escola. Se vocês puderem, podem também mandar uma foto, um nome de vocês, separado do vídeo das crianças, que depois eu quero montar um vídeo bem legal com o vídeo que eles vão mandar, para eu poder conhecer vocês também, tá bom? Então, muito prazer, qualquer dúvida eu estou à disposição, é só chamar. Muito obrigada e estamos de volta!